Seu presente de Natal, Microtime, ó, a equipe tá aqui te esperando, você ligando agora, você tira todas as dúvidas de configurações, certo? Isso, os vendedores são altamente treinados, vão tá ligando, eles vão tá orientando o cliente pra definir o melhor equipamento que ele tem em casa, no escritório, enfim, ele pode tá ligando o telefone 6942-2400. 6942-2400 é o seu próximo computador com toda a assistência técnica que você quer e a pronta entrega. Vamos mostrar aqui um pacotão? Isso, um pacote de final de ano, essa máquina ela vem com tudo, é um Duron 800, monitor de 15, tá indo com a impressora C20, a mesa, cadeira, o Windows Millennium ou XP, estabilizador e um pacote de software com 20 programas. Essa máquina ela vai sair 299 ou 24 pagamentos, 148.59. E você tá levando tudo isso, mesa, cadeira, impressora e um excelente equipamento, certo? Um excelente equipamento, assistência técnica própria dentro da loja, o cliente teve qualquer problema, ele traz o equipamento, resolve o problema pra ele na hora. E outras configurações que você pode ligar, consultar também, né? Também, eu trabalho com qualquer tipo de configuração e tudo a pronta entrega, se o cliente quiser também ele pode acompanhar a montagem do seu equipamento aqui com a gente. Tudo isso pra você ficar tranquilo na compra do seu computador agora no Natal, preço muito bom. Atendimento você pode ligar agora e conferir, 6942-2400, de segunda a sábado até às 18h, né? Até às 18h. Domingo? Domingo eu vou estar de plantão também, das 10h às 15h. Rua Serra de Bragança, 1355, o telefone... 6942-2400. Microtime.